É surreal, né, Solera, essa recuperação? É, e vale sempre destacar o profissional Rony, né, porque ele já jogou a final do Campeonato Paulista com o braço quebrado, ele já estava se queixando dessas dores no braço direito muito antes da final do Campeonato Paulista, depois que ele volta da seleção ele já estava com esse incômodo no braço, né, então não dá nem para saber ao certo quando aconteceu e se piorou com ele continuando, atuando pelo Palmeiras e aí foi de um incômodo para uma fratura, mas fato é que literalmente o homem foi no hospital, ficou um dia, fez a cirurgia, no outro recebeu alta, foi para casa, tomou um banho, vestiu um uniforme e apareceu na academia de futebol. E pelo Rony ele já teria voltado antes, o Rony pediu para voltar antes, só que o pessoal do núcleo de saúde e performance do Palmeiras só, ó, não, não dá para voltar antes, vai sentir muita dificuldade, mas o Palmeiras ele faz algo que é um diferencial e é muito importante, esse diferencial que é o jogador que tem alguma lesão que vai impedir ele de entrar em campo, ele vai trabalhar na recuperação dessa lesão e vai trabalhar as outras partes do corpo para não perder massa muscular, não perder velocidade e não perder ritmo. Então o Lomba estava com o dedo quebrado, evidentemente, não pode pegar no gol, então você vai fazer a academia e vai treinar na linha. E aí os exercícios de goleiro, o que o Lomba fazia? Com a cabeça ou com o peito? Então o Rogerão fazia ali o trabalho, o Rogerão e o Tales faziam o trabalho, o Everton ia lá, dava um tapa na bola no ângulo para evitar o gol. O Lomba ia lá e afastava de cabeça como se fosse um zagueiro, para ele continuar com o ritmo para voltar o quanto antes. O que acontece com o Mike e o Tabata, que eram os jogadores que o Palmeiras inicialmente tinham planejamento para retornarem contra o Céu Portem. Eles têm lesões traiçoeiras, são aquelas lesões que têm um prazo de retorno, mas se o cara sentir algum tipo de dor, tira de novo. O Mike teve isso no tornozelo, porque ele passou muito perto de ter uma lesão ligamentar no tornozelo. Então, sentiu dor? Para e continua o tratamento. Tabata, posterior da coxa, bateu na bola, sentiu dor? Para, vamos lá tratar de novo para não estourar. Então o Palmeiras tem essa tecnologia e essa inteligência para entender como que vai recuperar os jogadores, continuar trabalhando com esses caras para que eles voltem o quanto antes e 100%. E o Rony já estava pedindo, já estava pedindo, já estava pedindo. Os caras falaram, não, essa semana não dá. E aí foram ver de novo, fizeram os exames, checaram o braço dele, pô, você aguenta correr, aguenta trombar nos caras, vai sentir um pouco de incômodo, mas não vai quebrar o osso, não vai fraturar de novo, não vai interromper a sua recuperação. Seu braço, a única coisa que ele não vai poder é, quando ele fizer o gol, sair dando mortal. Então, lembrando que ele fez um gol de cabeça nesse período com dor no braço, ele não deu mortal porque o braço dele já estava fudido. Então, ali a gente não sabia, mas ali ele já estava com o braço fudido. E ele mesmo depois falou, não, eu estou com dor, não sei o que, ele até confundia achando que era no ombro, porque muitas vezes ele ficava fazendo assim para puxar o braço. E aí quando saiu a fratura, então agora, vai meter gol, não vai dar mortal, por pelo menos mais 30 dias, que é o prazo que o Abel falou, são 45, o braço está 100%, o braço está 80%, o corpo está 100%, vai para o pau. Então, isso é muito bom. O Veiga, que tinha um prazo ali de retorno para o começo de maio, já está trabalhando o tempo suficiente, se não o sentidor puder, ele está pronto. Então, o Palmeiras trabalha muito bem, o núcleo de performance, saúde do Palmeiras é espetacular, e os jogadores são espetaculares, ninguém quer ficar de fora. Os caras trabalham para voltar e às vezes querem antecipar. Então, é isso, você tem um profissional muito bom no departamento médico, um profissional muito bom na área técnica e um profissional muito bom dentro das quatro linhas. E aí você tem que casar tudo isso para que ninguém seja prejudicado e o Palmeiras tenha sempre os melhores à disposição. E o Rony faz questão de querer estar entre os melhores.